Fala família, aí o pose do rodo que resolveu se manifestar sobre o que aconteceu com o Vinícius Júnior hoje. Mais uma vez uma cena de racismo. Pega o vídeo aí, o paisão tá boladão, irmão. Ó, os caras tão pegando o pé do menor lá, sinistro, mano. O bagulho maior covardia que tá acontecendo lá, ninguém faz porra nenhuma pra acabar com o bagulho, irmão. Tipo, né, chegar no dominador, o bagulho todo jogo tem racismo com o menor, mano. E o maior mancada que tá acontecendo com o menor, rapaz, senorose. E, ô, tá lá no cu. É a sorte que eu não sou jogador de futebol mesmo, aperreço, é eu, mano. É porque, tipo assim, mano, sei lá também o que passa na cabeça da rapaziada. Porque se é comigo, mano, eu ia fazer gol, ia dançar lá o macaco na frente deles. Todo gol, mano, ia ser dançado, mano. É, filhos, quer caô? Eu ia ter caô. Porque eu tenho, tipo assim, orgulho da cor, mano, da minha cor, entendeu? Então se ficasse nessa de me chamar de macaco, era só o macaco fazer um gol. Ia lá e dançar lá no qual o macaco, todo gol, tomar no cu. É porque o menor também, não sei o que passa na cabeça do menor, vence do menor a outro. Então, tipo de mente do menor a outro, bagulho, tipo assim, mano. Porra, qual é, rapaz? Goladão cheio de ódio mesmo, mano. Ih, caô, mano. O menor ainda é expulso injustamente, rapaz. Tipo assim, eu mesmo parando pra pegar a visão também, mano. Aqui, depois de eu fazer o vídeo, eu mesmo parei como? Parei e pensei, tipo assim, não é assim o maneiro de ficar fazendo gol direto e não ir lá mandar dançar no macaco, que isso? Ia ficar, tipo assim, só incentivando a ter mais. E o bagulho tem que combater pra acabar, né, mano? O menor pra continuar. Mas tem que dar um jeito de acabar essa porra, mano. Ó, ó, é, velho. Tá boladão cheio de ódio mesmo, mano. Ó, ó, é, meu, não é bom, mano. O menor tá jogando futebolzinho, fazendo mal a ninguém, mano. Os caras ficam aí de fanfarronagem no estádio, mano.